Bom, o filme que eu gostei mais, até vou ver daqui a pouco de novo, é o Digo Vê o Voltir, que é uma história de amor de um cara que brinca com as notas musicais e acaba virando uma tragédia. A gente fez até um Atatube de Gorna em homenagem a ele. Ele me fez assim, me sentiu tão bem quando eu vi o Morrer de Amor do Gil Alcabete, dois anos, três anos atrás. Mas eu tô assim, desde esse ano eu tô vendo todas as sessões, eu tô defendendo, eu vejo quatro sessões. E assim, eu não lembro mais os filmes que eu vi, né, ver 20 filmes ou 30 por dia, é demais, mas eu tô achando ótimo. O problema é assim, cada sessão tem um filme, eu vejo os que são ótimos, o resto mais ou menos, o resto é uma merda, mas mesmo assim vale a pena ver. Derrompa, agora. A maior surpresa mesmo é o filme do Miller, quer dizer, a surpresa foi o filme ter ficado pronto, né, porque ele tá fazendo esse filme há séculos. E ficou pronto, ficou lindo, é uma homenagem ao Toy Jerry, com a Chica Xavier dublando aquela preta do leite do Toy Jerry, satisfaçado no sertão nordestino. E ficou fantástico, eu tô torcendo pra ganhar o festival desse ano, que o Miller é o melhor animador do Brasil e ele merece. O Atatube faz parte de um movimento que eu criei, o MAP, o Movimento Anarcopans. Ele é um pouco assim, aquela proposta, a antiga proposta da Arte Postal do Alberto Haringa e outros, que mandava pra um e pra outro, as pessoas trabalhavam em cima. Então assim, por exemplo, eu pego um, a pirataria é a lei, desde que se crie algo em cima, tá? Eu pego um negócio do chocidone, ele mistura com o texado, ele bota um pouco de alguma coisa ali, aí sai um novo desenho, e põe aí afora. Então tem até que ver em sequência, porque uma é a continuação do outro, quer dizer, cada um vai se apropriando da obra do anterior e tornando ela mais maluca. Essa é a proposta do Atatube. E até agora o nome é MAP, Movimento Anarcopanque, que até alguém inventar um melhor, porque é tudo mutável também. Outra pessoa pode interagir o nome ou inventar um melhor pra botar no lugar. E qual é o endereço do Atatube? É, dentro do site ota.com.br, né, www.ota.com.br, aí já tem um link pra Atatube, www.ota.com.br barra Atatube, dá respostas em YouTube, que eu criei esse Atatube, que essa porcaria de YouTube demora muito pra carregar. e tudo do Atatube carrega rapidinho.